Tô controlando o meu povo Ano passado agressivo e hoje positivo pra fazer de novo Hoje eu acordo demais, todo pausado, bem limpo Hoje eu acordo demais, com Deus, gostoso Hoje eu acordo demais, bem limpo, cheiroso Hoje eu acordo demais, pausado e elegante Hoje eu acordo demais, vamos pensar que em bem bem Hoje eu acordo demais, vamos pensar que em bem bem Baby, bêbê, bêbê wojow a cur de mais Vam pensar quem bêbê bêbê hojow a cur de mais Vam pensar quem bêbê bêbê bê bê, w gê fad 2023 foi trabalho esforçado Sem falar do Moisete lançado Quantos homens fazeram play do Moisete Mas nem tiveram resultado Quantos tentaram apagar o meu brilho Só que aqui tá bem trancado Porque minhas orações me tiram do espico Yeah, yeah Nananana, tô mais gostoso só pra exagerar É que esse ano ainda nem começou bem Mas a minha e já ligou pra voltar Nananana, tô mais gostoso só pra exagerar É que esse ano ainda nem começou bem Mas a minha e já ligou pra voltar Eu vou rezar, vou rezar Até essa vida me para Eu vou jambar trabalhar Até pisar em feitiço Eu sinto que esse ano é meu Eu sinto que esse ano é teu Eu sinto que esse ano é meu É teu Eu sinto que esse ano é meu É mais um ano de 70 pra fazer de novo Tô controlado o meu povo Ano passado agressivo e hoje positivo pra fazer de novo Hoje eu acorde mais Vão pensar quem vem 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 Hoje eu acorde mais Vão pensar quem tem bem vem 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 Hoje eu acorde mais Vão pensar quem vem 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 marvelous Uh, yeah vulnerable Let's take a controller �� word Amém.